Ferrari F8 tributo. Nós temos um vídeo aqui no canal que a gente já aborda a família da F8, mas na versão F8 Spider, mas nós não temos nenhum vídeo falando de F8 tributo. Então, chegou a hora da gente gravar esse vídeo com uma F8 tributo e um escape da Secret Weapon e vamos abordar nesse vídeo os diferenciais da tributo para a Spider, vamos abordar nesse vídeo algumas passagens no dinamômetro em plena carga, aquelas que vocês gostam bastante e também vamos abordar nesse vídeo as dificuldades que nós tivemos específicas deste exemplar na parte de preparação. Nós já fizemos algumas F8s aqui, existem algumas rodando aí nas ruas brasileiras, mas essa daqui essa deu trabalho, mais do que as outras. Então, vamos falar um pouquinho disso também. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos, assim como os problemas dessa F8 e não esquece de deixar a curtida para ajudar a gente a continuar postando esses vídeos aqui no canal. Vem com a gente! Bom, primeiro deixa eu esclarecer uma coisa aqui, a Ferrari F8 tributo é um carro apaixonante e assim como em qualquer relação com uma boa italiana, nós temos uma relação de amor e ódio aqui e esse carro foi mais naquela parte de dificuldades. Bom, bastante temperamental, vamos falar disso daqui a pouco nesse vídeo, mas antes vamos aproveitar para falar dos opcionais que essa F8 tributo veio, que nós temos diversos apetrechos interessantes aqui que diferenciam essa F8 das outras que já passaram por aqui. Começando pela dianteira. Então, muita gente não sabe, mas isso tem sido uma tradição agora que a Ferrari vem fazendo nesses últimos modelos, onde toda vez que você vai comprar a sua Ferrari, você configura todos os inúmeros opcionais que existem de customização para você deixar a sua Ferrari vermelha diferente de todas as outras que rodam na sua região. A Ferrari resume depois todos esses opcionais em uma plaqueta que é instalada aqui no porta-malas dianteiro e aqui a gente tem listado todos os opcionais desse carro. Vamos falar de alguns deles, obviamente. Então, coisas que chamam atenção nesse carro aqui da configuração dos outros é o opcional de Apple CarPlay, que é super caro nesse carro, só a interface para você ter ela espelhada lá no dash. Depois, dá uma olhada. Carbono, 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 carbono. Bom, então vamos falar dos carbonos. Bom, então aqui a gente tem aquela frente cônica da F8 com aqueles dentes de ofídio aqui ou de vampiro. Depois a gente tem aqui o insert em carbono, esse é de verdade, que a gente tem aqui no spoiler dianteiro. E depois a gente precisa falar da característica mais marcante da F8 aqui na dianteira, que é esse duto. E aqui nós temos uma comunicação aqui com a tampa do porta-malas. Então existe um perfil aerodinâmico que passa por esse buraco. Isso daqui é um buraco que existe na tampa do porta-malas e é muito característico. Chama muito a atenção quando você está do lado da F8 e a gente olha e é um buraco. Mas é um buraco legal. Depois aqui na lateral o que chama a atenção é o sistema de câmeras aqui, de visão lateral do carro. Acho que as primeiras F8s não tinham isso daqui. Mas tudo naquela telinha pequena lá dentro do painel. E depois o outro carbono está aqui nessa aleta, aqui na parte de captação do ar para os radiadores. E os intercoolers desse carro aqui na F8 são os mesmos da 488 Pista. Intercoolers ainda maiores que o da 488 GTB. Depois aqui atrás nós temos, não temos um opcional de carbono aqui no difusor inferior. Porque esse daqui na verdade é um dos mais caros. Porque a peça mais ou menos, ela vai até aqui e tem toda a largura do carro. Uma peça que leva muito trabalho. Mas na 488 Pista nós mostramos o difusor em carbono. Inclusive a parte interna dela. Então dá uma olhada lá nesse vídeo. Vou deixar aqui um card para você visitar e olhar toda a manufatura. Ou la manufatura. Isso era para ser italiano. Que a gente só consegue ver quando a gente desmonta essas peças. Mas aqui também nós temos a polêmica da F8. Que foi a troca do design da traseira pelas lanternas quádruplas. E esse deck que entrega o próprio spoiler. Aqui muita gente levanta uma questão polêmica desse carro no design. Que se você olhar só para ele. Se não tiver mais nenhuma outra Ferrari aqui ao lado. Ele é muito bonito. Mas quando você põe e estaciona uma 488 Pista ao lado aqui. Com aquela única lanterna. Aí você vê a diferença. Mas a característica mais legal da F8 tributo é sim a tampa. E a possibilidade de ver o motor. Coisa que a gente não conseguiu mostrar lá na Spyder. Então vamos dar uma olhada agora no motor. Bom, então se você viu aquele vídeo que a gente postou aqui da F8 Spyder. A gente conseguiu passar com muita maestria para vocês. Toda a experiência que uma Ferrari de V8 central pode ter quando a gente não tem o teto. Então toda a questão acústica e sensorial que vem junto de um carro com essa configuração de teto rebatível ou conversível, no caso. Mas o problema é que todo esse mecanismo do teto acaba escondendo essa outra experiência que nós temos. Que só é possível na versão tributo, nas versões cupê desse carro. Que é observar através da tampa e da janela traseira lá do compartimento. Esse motor, o F154. Que é esse V8 biturbo maravilhoso de 3.9 litros. Vira breque em plano. Refrigeração por intercoolers. Injeção direta com bastante pressão, inclusive. Aqui na F8 tributo, a gente chega ali a 1.4 de pressão, mais ou menos. Em alguns picos. Um motor muito capaz. E essa experiência de você poder abrir a tampa. Que nem de vidro é. É basicamente de acrílico. Ou se você quiser de Lexan. Uma tampa mais leve. Assim como o lá da 488 pista. Mas aqui a gente tem um design um pouquinho diferente. E aí abrindo a tampa a gente consegue apreciar este monumento em forma de motor. Aqui na sua última implementação. Sem auxílios de motores elétricos e afins. Nada mal. Depois aqui dentro, F8 tributo. Não tem os botões para você rebater o teto. Mas nós temos muito carbono nessa daqui. Então, carbono aqui, 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 carbono aqui e lá também. Depois aqui também nós temos aquela tela que na Spyder nós não tínhamos, mas uma tela só para o passageiro. E a gente consegue ter acesso a várias informações aqui. Como por exemplo, que loucura que o motorista está escolhendo ali na parte de modos de condução no manetino. A gente muda o manetino aqui. E desliga tudo, né? Se você quiser. Também dá para ver o som que está tocando, navegação e os desempenhos de força G do carro e corta-giro e velocidade. Tudo muito interessante nessa tela que amplifica as experiências do passageiro. Mais que isso só se a gente colocasse um volante de brinquedo, tipo daquela da abertura dos Simpsons aqui desse lado. Mas mesmo assim dá para ter uma tradução da experiência que você está tendo olhando aqui. E lembrando, né? Todo mundo que senta nesse assento sempre tem uma experiência muito mais intensa de quem está aqui no comando do carro. Isso é muito peculiar e particular desses carros. Por último, a gente tem que lembrar que essa F8 Tributo entrou aqui na Vanguard para fazer a conclusão do serviço que a Secret começa. Na parte de modificação de experiência acústica desse carro. Então nós temos lá um escapamento da Secret Weapon num diagrama muito parecido do que eles da Spyder que nós mostramos aqui no vídeo. E é aqui que inicia, uma vez terminada a fabricação do escapamento, inicia-se o trabalho da Vanguard na parte de adequação do módulo do motor para aceitar essas modificações. Mas antes da gente falar dessa parte, que foi a parte que deu mais trabalho aqui nessa daqui do tributo, chega a hora da gente mostrar o resultado acústico dessa experiência. É melhor mostrar isso no dinamômetro. Bom, então vamos lá. A ideia é fazer agora uma última passagem de dinamômetro. Mas vale falar dessas nuances que acontecem, né? Eu já falo há muito tempo aqui no canal que dinamômetro é uma situação de simulação. E conforme as tecnologias vão sendo incrementadas nos carros, como por exemplo, essas tecnologias de direção autônoma, de controle de faróis, de frenagem para pedestres, né? Elas não funcionam muito bem nesse cenário. Então é bem comum a gente ter diversas avarias nos carros quando a gente passa ele aqui nesse cenário. Não são problemas, na maioria das vezes, com exceção daquelas vezes que certas avarias cortam potência, né? Ou fazem o carro entrar em emergência. Porque esses sensores, a leitura desses sensores não estão corretas. Como por exemplo a de velocidade de roda. Esse carro é 4x2, eu vou passar só a traseira. E isso faz um monte de sistemas, como por exemplo, começa tudo no ABS, que faz a leitura de potação de roda. Ele vai ver que a roda traseira está lá 200 por hora e a dianteira está a zero por hora. E ele acha, nossa, tem algum problema na referência de velocidade das rodas no eixo dianteiro. E aí ele desabilita tudo. E aí quando ele desabilita tudo, todos os módulos que utilizam velocidade, por exemplo, transmissão, painel, até o motor. Chega a registrar até código no motor. Esses sistemas de controle do carro, enfim. Mas não é um problema, a gente passa o carro nas situações que a gente... Pode estar de continuar funcionando. Acabei de lembrar que eu ainda preciso ver a questão do corte do giro em neutro. Mas veja que o sistema de reconhecimento dos sinais de pista não estão funcionando. Eu tenho já avariando o motor, mas a avaria do motor indica um código relacionado à referência de velocidade de roda. Isso não é um problema, isso é uma questão aqui do dinamômetro. Enfim, está tudo aceso, mas não é isso que eu quero ver. O que eu quero ver aqui é basicamente as temperaturas de EGT. E eu tenho três aqui correndo na linha CAN. Acabei de pescar essas referências e eu quero ver como é que elas vão se comportarem em situações de plena aceleração. Certo? Então essa é a parte legal. Eu não estou fazendo a ferição de potência aqui. Eu estou usando o rolo para eu... São quatro versões que a gente teve aqui. Na quarta a gente chegou aonde a gente quer, como que o carro se comportaria se estivesse 100% original. E eu utilizo o dinamômetro só para subir essas versões rapidamente, fazer alguns testes. E adiantar o processo, agilizar. Não estou medindo potência, ele está basicamente sem incremento de pressão. Sem nada. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Essas passagens de carga somadas de uma retirada de pedal são o que geralmente faz essas temperaturas subirem bastante. Então eu estou forçando mesmo, né? Estou utilizando o carro em um cenário mais agressivo, vamos dizer assim, para ver se eu consigo subir essas temperaturas. Eu ainda estou em uma faixa de uma faixa de um carro original aqui, basicamente. Vamos de novo. Então vamos lá. Vamos lá. Sobe, vincular de 800 e pouco, o carro enriquece, como esperado. Agora vamos ter que fazer um teste em vida real também, importante. Mas o enriquecimento está funcionando e as temperaturas estão sob controle. Nada a mão. Eu preciso configurar a pressão de pneu aqui e eu não sei como. Eu não consigo achar o menu porque está tudo escondido nessas duas telas aqui. Eu já entrei em configuração, já vi se o carro tem que ficar parado para conseguir configurar isso e é tudo muito confuso. Como se desesperar, a interface nunca foi uma qualidade nesses carros. Vamos tentar desse lado agora, estou simplesmente perdido aqui. Olha, espera aí. Agora entrei... Ah, achei. Sai. Push to close. Então, esse daqui da esquerda, você só gira. Esse daqui você gira e ainda tem o norte, sul, leste e oeste. O carro já tem hadas, está tudo em italiano, configura e vetura. Display destro, que é o display da direita, display da esquerda. Service calibra TPMS. E tem que ficar parado e o menu sumiu. Bom, vai com a luz de TPMS acesa mesmo. A injeção está apagada. Bom, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, agora? Que nem eu disse lá no dinamômetro, a ideia era pegar o cenário do carro em vida real, com carga, com o peso do carro, segurando e dando tração ao motor para ele começar a vencer e encher e as temperaturas começarem a decolar. Enfim, cenário de vida real nunca é igual ao do dinamômetro, né? E eu confesso que esse carro aqui foi um aprendizado, porque a gente basicamente já fez algumas F8. Na verdade, o projeto da F8 a gente começou lá desde aquele projeto da 488 Pista. O que ocorre aqui nesses carros é quando a gente instala, faz essas modificações no escapamento, que a Secret faz, né? Com esse intuito de recuperar ronco e tal. Alteram-se alguns parâmetros de funcionamento do escapamento que são monitorados hoje, né? Então, existe muita mais tecnologia embarcada hoje no sistema de exaustão. Antigamente a gente tinha duas sondas apenas e hoje os carros estão vindo com as duas sondas, mais dois sensores de pressão e até, em alguns casos, os pirômetros, né? Então, deixa tudo mais complexo e esses parâmetros são monitorados em tempo real, né? Para fins de proteger motor, entre outras coisas. E quando a Secret vem e instala o escapamento, a gente precisa reconfigurar esses parâmetros de funcionamento de pressão e temperaturas do escapamento para que o carro não entre em emergência. Era o que estava acontecendo com esse carro. Aí você me pergunta, poxa, mas se você já fez tantas F8 e a gente já fez algumas F8, a Secret já tem algumas rodando aí na rua, por que que essa foi diferente? É mais uma F8, certo? Bom, foi o que eu pensei quando o pessoal da Secret falou, olha, a gente está entrando mais uma F8 em serviço aqui e... E aí o que aconteceu é quando a gente abriu o arquivo desse carro, a gente percebeu que era tudo diferente. das outras F8 que a gente já tinha feito até então, né? Então, a gente está falando aqui do mesmo... É como se do teu celular, que é o mesmo celular, você faz uma atualização de software, sobe lá o iOS, sei lá que número está hoje, 15, e está tudo diferente. O programa de configuração, os menus mudam, né? Então, as tabelas mudam, o sistema de monitoramentos de EGTs aqui, por exemplo, é completamente diferente e aí você acaba tendo que fazer tudo do zero. Então, são surpresas que você aprende no dia a dia, né? A gente está falando aqui do mesmo motor, o mesmo software, o mesmo celular, mas o software que gerencia e faz tudo isso funcionar completamente diferente. E aí a gente tem que começar tudo do zero de novo. E é isso que eu estou fazendo aqui e isso que a gente fez lá na pista. Mas confesso que lá não deu tanto trabalho que nem esse daqui está dando. Mas está tudo certo. Esse teste aqui é só para a gente ter essa conclusão e é a parte legal também, né? Do serviço. Vocês não estão vendo o suor e o sangue, vocês estão vendo só o momento do pódio. A corrida dura dias e o pódio uns 5 minutos. Bom, entrando aqui na Autobahn, a gente vai utilizar o cenário de pista real. Está um trânsito desgraçado para voltar, mas parece que o caminho de ida, pelo menos, está mais tranquilo. E a ideia aqui é a gente testar o carro em cenário de vida real. Eu estou com o data log lá nos pés do Arthur agora. Tem um monte de cores ali, mas eu na verdade não estou olhando nem nas cores. Estou olhando em três números que estão ali em cima. Que são as temperaturas lá no sistema de exaustão. Os modelos de temperatura na verdade, né? Decolagem autorizada. O escâner deu uma andada. É que ele está solto. O microfone caiu também. E as coisas são intensas aqui. Rapaz, isso aqui é um buraco de minhorca, cara. Você entra, as coisas dão uma esticada assim, ó. E o carro não para de puxar. É que ele está solto. Que coisa absurda, mano. Caraca. Decolagem autorizada de novo. Agora começou a esquentar. Ah... A Spider, dava pra ouvir mais, o berro, né? Mas convenhamos, aqui não tá tão mal assim, né? Tem uma coisa legal desses coupés da Ferrari, é que a gente tem esse deck grande, assim, ó. Você tá sempre sentado baixo. Como é que eu explico isso? Eu não sei explicar essas coisas, cara. E o carro, ele... Falar que é um kart é uma boa analogia, mas talvez seja a única que a gente tem pra explicar isso. Meu Deus! Tem que aproveitar esses trechos de subida que o carro carrega mesmo. Cara, tudo uma maravilha ali. Cara, que carro, cara. A F8... Existe essa briga, né? Que o pessoal fala da 458, que é a última V8 pura, gasolina, com ronco, aspirada e por isso que ela é pura. Ok, experiência única, não se compara... Um ronco dessa F8 não se compara a um ronco de uma 458 com o escape da Secret. E a gente já mostrou isso aqui no canal. Mas ao mesmo tempo, a patada e a precisão que a F8 tem, que vem, herda aquela coisa lá da pista, né? Que é um carro mais bruto, mais cru, né? E embrulha isso num veludo, que é a F8. Embrulha a 488 pista. E... Olha a patada. 458 não tem isso. Isso é um outro tipo de experiência Que é tão visceral quanto Não é sonora, apesar de que... Vai! Aproveitando o muro que tem aqui O ronco da 458 é muito mais intenso Muito mais intenso E mais agudo também Mas aqui Não é ruim Não, pelo contrário Toda a F8 devia ter um escapamento desse Mas... A patada E pra termos de comparação De tração traseira Essa patada aqui, ó Provavelmente é a número 1 De todos os carros que a gente já dirigiu Aqui pro canal Não existe Talvez a gente pode até ter tido carros mais rápidos Mas... Sensação de brutalidade Esse é top 1 Lógico Se a gente entrar nos 4x4 Aí o mundo muda completamente Mas... Top 1 Com certeza Vamos ver quanto tempo Na verdade Esse carro vai ficar no top 1 Porque a gente tem alguns projetos entrando aí Que podem ultrapassar esse carro Com certeza vão ultrapassar Bom, então é isso senhores Eu ia falar 488 Mas na verdade É uma F8 Tributo A gente já tinha gravado a Spyder aqui no canal Mas... Faltou um vídeo da tributo, né? Esse tributo Aos V8 De dois lugares De motor V8 central Da marca Que não vão mais existir Um projeto que a gente aprendeu A não ser tão arrogante assim A gestão desse carro Completamente Diferente das outras F8 Que já fizemos Mas concluído Os testes concluem com isso A gente tem O carro funcionando redondo Lógico que eu vou dar uma olhada lá nos logs Lá na vanguarda Quando eu chegar Mas em nenhum momento A gente teve as mensagens Que a gente estava tendo lá No elevador ainda Quando o carro tinha acabado de terminar A Secret tinha acabado de Fabricar esta Sinfonia Esse instrumento acústico Chamado Secret Weapon Não se esquece de se inscrever no canal Se você gosta desses conteúdos diferentes Mais técnicos Não esquece da curtida A gente está gravando isso aqui No meio do serviço Para dar conteúdo para você Então essa curtida vai ajudar a gente Continuar a postar esses conteúdos Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E esta É a vanguarda E aí tem aquela saída de pedágio O Guilherme E aí tem aquela saída de pedágio E aí tem aquela saída de pedágio